O que eu vejo A vontade de morrer Seja como for Há de vencer O grande amor Que há de ser No coração Como um perdão Para quem chorou Para quem chorou Seja como for O que eu vejo A vontade de morrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão para quem chorou Tchau, tchau. Tchau, tchau.